Teve música no plenário. Este é o coral do Colégio Adventista de Pinhais, instituição de ensino que foi homenageada no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná pela contribuição que tem dado ao setor educacional. Este grupo é um grupo importante, que foi instalado no município de Pinhais, o Colégio Adventista. Foi colocada a pedra fundamental em 2017, quando eu era prefeita lá. Então, para mim, é um orgulho muito grande. Hoje vai completar sete anos da Escola Adventista. Começou com 435 alunos, hoje está com mais de 1.300 alunos. Então, para nós é muito importante ver o Colégio Adventista crescendo no nosso município. E é por isso que eles são mais que merecedores dessa menção honrosa. A diretora recebeu o certificado de menção honrosa em nome de toda a equipe. E agradeceu a homenagem, que também é um incentivo para a continuidade do bom trabalho. Para nós é um privilégio muito grande, porque nós, como educação, temos sempre o intuito de somar com as demandas do município. Os nossos alunos, queremos que eles saiam dali, verdadeiros cidadãos, que possam contribuir com a sociedade num todo. E estarmos aqui hoje é um privilégio muito grande. É uma alegria e uma honra para nós. Nós temos somado com a Prefeitura, com o município, muitas ações sociais. E queremos continuar assim, crescendo juntos, como escola e como município. Legenda Adriana Zanotto